O Momento Saúde tem o apoio de Farmapop, Vero e Prefeitura Municipal de Montenegro através da Secretaria Municipal de Saúde. Olá, hoje vamos falar sobre as hepatites virais B e C que constituem um enorme desafio à saúde pública em todo o mundo. Elas são responsáveis por cerca de 1,4 milhões de óbitos anualmente e como consequência de suas formas agudas, graves ou principalmente pelas complicações das formas descompensadas crônicas ou por hepatocarcinoma. A hepatite B e C, elas costumam ser silenciosas e acabam sendo descobertas quando a doença já está muito evoluída, com cirrose e até com câncer de fígado, que é o hepatocarcinoma. Por isso, a importância da realização dos testes rápidos anualmente. Formas de transmissão da hepatite B são mais comuns com contato de sangue e secreções corporais contaminados como em algumas situações, tais como compartilhamento de objetos contaminados, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente, alicates de unha em salões de beleza que não façam uso dos cuidados de biossegurança, esterilização adequada, seringas no uso de drogas injetáveis, de uso em comum das seringas, cocaína, anabolizantes e complexos vitamínicos e equipamentos para inalação também pode transmitir as hepatites. O uso de equipamentos não esterilizados para a colocação de piercing e para a confecção de tatuagens também é bastante comum a transmissão das hepatites. Exposição acidental a material biológico contaminado, exposição a equipamentos contaminados em procedimentos cirúrgicos odontológicos e de hemodiálise em locais também que não aplicam as normas de biossegurança. Os sintomas causados por hepatites virais são geralmente, as doenças são geralmente assintomáticas, aí que é o perigo dessa doença, que as pessoas não sentem nada, estão infectadas, mas não sentem nada. Então não fazem os exames, não investigam, não tratam, enfim. Mas pode surgir, os sintomas, pode surgir falta de apetite, náusea, vômitos, diarreia, febre baixa, dor de cabeça, mal-estar, cansaço fácil, dores pelo corpo, em estágio mais avançado a ecterícia, que é o amarelão, e dor abdominal. Os exames de testes rápidos se caracterizam por uma ferramenta muito importante no diagnóstico precoce dessas patologias. São testes disponíveis em todos os postos de saúde do município, realizados sob agendamento prévio, ou em alguns casos a gente faz na hora. Leva em torno de, no máximo, 30 minutos para ter o resultado em mãos. Já sai com o laudo pronto. O que necessita para fazer esse teste? Um documento com foto, cartão SUS. Então, é bastante simples, temos disponíveis em toda a rede municipal, na rede SUS e também nos hospitais. O tratamento dessas hepatites virais crônicas. Atualmente, o tratamento de hepatite viral tipo C está muito eficaz e acessível. O tratamento é oferecido pelo Ministério de Saúde e dispensado pelos próprios municípios na farmácia do SUS. Então, já essa dispensação passou, descentralizou aos municípios. Então, se tornou mais fácil ainda o acesso ao tratamento. Para se chegar ao tratamento, todo esse processo dura, no máximo, 30 dias, que consiste na detecção da doença, fazendo os testes rápidos ou laboratoriais, realização dos exames específicos para ver a pessoa como um todo, fazer outros exames de sangue que são solicitados, a consulta médica com o infectologista, prescrição do tratamento, envio à farmácia e dispensação para iniciar o tratamento. E após os exames finais, que é três meses depois do tratamento, para ver se curou ou não. Atualmente, o tratamento de hepatite C crônica dura, em média, três meses. É uma dose diária de um comprimido, praticamente sem efeitos colaterais e praticamente 100% de chance de cura. Já o tratamento de hepatite B, ela é oferecida também pelo Ministério da Saúde, mas ela requer um monitoramento médico e exames regulares anuais. Alguns casos não iniciam tratamento, alguns iniciam e exigem monitoramento. Há anos, o município oferece atendimento integral aos portadores das pessoas com hepatites virais, junto ao Ambulatório de Infectologia, que fica na Secretaria Municipal de Saúde, no bairro Timbaúva, que inclui a realização dos testes rápidos, acompanhamento médico e de enfermagem, exames laboratoriais, carga viral e genotipagem, ecografia e outros específicos, caso necessário. Então, todos estão disponíveis na rede SUS. Então, a gente faz um alerta, todos devem fazer esses testes rápidos, que estão disponíveis, são gratuitos, fácil acesso. Então, que todos aproveitem para fazer esse check-up, fazer parte do seu check-up anual, e também detecta outros exames. Nós temos o teste rápido de hepatite B, C, HIV e sífilis. Em 30 minutos, você tem o resultado de 4 doenças, que são um grave problema de saúde pública.